Gente, mais um dia de entrega das doações da campanha Natal da Gente. Hoje foi a vez da Associação Beneficente Caminhos da Esperança, que fica aqui na capital. Eles receberam a equipe da TV Tambaú e, claro, as doações das cestas básicas. Olha só. Fazendo parte desse processo de entrega, não só de coleta com a equipe da Facene e Famene, também é o processo de entrega, dessa vez aqui na Associação Beneficente Caminho da Esperança, onde a gente tem aqui o Renato. Renato, cestas básicas que vão para quem na verdade precisa, não é isso? Para quem tanto precisa, viu? Hoje a Associação são 1.048 famílias beneficiadas em 8 comunidades na Grande Valentina, fazendo a diferença. A Facene é parceira da gente, nos ajudando, não só com a cesta básica de hoje, mas durante o mês todo, o ano todo, a Facene está presente nas comunidades. E também com o Centro de Saúde, dando consulta médica para a população mais carente, que não tem condição de pagar. A gente fazendo parte da TV Tambaú, na rede Tambaú de Comunicação, através do Natal da Gente, que é pelo terceiro ano consecutivo, onde eu tenho o prazer e o privilégio de fazer parte, pelo segundo ano consecutivo. Professora Milena, missão cumprida, esse aqui é o nosso papel, né? Missão cumprida, com muita alegria. É uma alegria, muita gratidão no nosso coração, com a ajuda dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos amigos, que puderam colaborar. E a Facene está sempre presente, porque faz parte do objetivo da instituição, responsabilidade social e comprometida. Que Deus abençoe cada uma dessas cestas, que vocês façam um bom proveito e tenham um bom Natal. Temos a agradecer. Facene, Famene, rede Tambaú de Comunicação SBT em toda Paraíba, Associação Beneficente, caminho da esperança, levando, levando, levando esperança àquele que mais precisa, tá? Facene, Famene, TV Tambaú, também os nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos juntos nessa campanha tão bonita.